O presidente da União Três Lagoense, das Associações de Moradores dos Bairros, a UTAM, ele usou a tribuna da Câmara nesta semana para falar um pouquinho sobre o trabalho da UTAM em Três Lagoas e para falar também sobre as eleições que devem acontecer em alguns bairros aqui para a escolha dos novos representantes das Associações de Moradores dos Bairros. Eu conversei com ele, que falou um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a reativação da UTAM. A gente viu hoje aqui na Câmara de Vereador que ela já está reorganizada. A gente já está trabalhando, tem as atas já constituídas, apresentando para os vereadores o plano de trabalho, a forma que a UTAM vai estar sendo conduzida esse ano de 2021 no nosso plano de trabalho. Qual que é a função da UTAM? O que vocês pretendem fazer? No passado a UTAM dava suporte para as associações. Ela vai manter o mesmo perfil de trabalho, porém na roupagem agora 2021, que a gente tem o marco regulatório da Lei 13.019, que todas as instituições do terceiro setor precisam se enquadrar nela. Para que venha, todos os fomentos de discussão venham a passar pelo seu bairro, pela sua sociedade. Vocês já começaram a organizar as eleições das associações de moradores de bairro? Até o dia 25, agora passado, a gente convidou todas as associações ativas e inativas para irem na sede da UTAM, que hoje está provisoriamente lá na sede da Associação do Bairro Paranapungá, nas nossas redes sociais da UTAM, que tem no Facebook, convidando esses presidentes antigos para a reorganização. Posteriormente, no dia 25, a gente vai começar a fazer por etapa, bairro por bairro. E o que vocês esperam com isso, com essa volta da UTAM, que ficou tanto tempo desativada, parada? Olha, eu falo porque eu estou dentro de 2016, ali na Associação do Bairro Paranapungá, e sozinha, Cristina, ninguém consegue trabalhar. Então, a UTAM preparada e estabilizada, ela vai dar um suporte maior para a nossa cidade e nossas Três Lagoas. Porque no passado, ela fez um trabalho muito maravilhoso a UTAM, e isso não poderia ter parado. E nós estamos resgatando uma história para que Três Lagoas venha avançar nessa quesita do terceiro setor. Hoje, as associações não recebem mais recursos públicos, né? Olha, no 2007, teve uma lei aprovada em Três Lagoas, que os presidentes de associação, juntamente com a UTAM, teve um repasso do município. Mas só que isso daí foi uma coisa que atrapalhou, porque normalmente quem é presidente de uma associação, ele é um pedreiro, é um voluntário. E prestar conta disso para o poder público, às vezes, gerou dívida, gerou algum problema, que foi cessado esse convênio no passado. Vocês pretendem retomar? Olha, o primeiro passo é enquadrar as associações da Lei 13.019 e trazer como parceiro toda a empresa privada que quiserem ajudar com o seu envio de recursos através da Receita Federal e ir por esse caminho que a sociedade venha cuidar do seu bairro e do seu espaço.